Um homem de 36 anos, por pouco, mas por muito pouco, viu? Foi que ele escapou da morte em governador Valadares. Segundo narra o boletim de ocorrência, a vítima estava em casa quando o suspeito atirou várias vezes pela janela. O caso foi no bairro Jardim Veracruz. Deixa eu chamar o Roberto Tomás, estava falando de aguaceiro, de enchente, mas é o balanço geral, você me desculpa, Tomás. Você vai falar agora do derramamento de sangue. Esse escapou por pouco, né? Bonico, esse caso aconteceu na rua Pedro Álvares Cabral, lá no Jardim Veracruz, onde a polícia ainda está buscando outras informações e detalhes para poder entender melhor esse caso, porque pode ter sido motivado por uma briga de casais, uma rejeição, uma mulher que não quis mais um relacionamento com esse homem, e aí ele tentou tirar a vida do atual companheiro dela. Portanto, foram ouvidos 10 disparos de arma de fogo, assim consta no boletim de ocorrência, onde essa pessoa teria disparado várias vezes contra um homem de 36 anos, que por muito pouco conseguiu se livrar do algoz, e depois de informações repassadas através também do disco e denúncia, a polícia foi até um endereço e lá chegando abordou esse homem, e ele não falou, né, por que teria feito e também negou qualquer tipo de acusação contra ele sobre a participação nesse caso. Portanto, a polícia ainda lavrando no boletim de ocorrência, repassado para a polícia civil, que vai dar sequência a essa situação e descobrir mais detalhes, também, logicamente, a proteção contra esse homem, também feita pela ex-companheira dele, logicamente, é um pedido e um clamor, já que a gente vê tanto caso de feminicídio motivado aí por término de relacionamento, né, Niko? Tudo passional, né, Tomás? Que não para de acontecer, Cruz Credo.